Foram dois meses de trabalho para deixar esse espaço assim. Um investimento de 7 mil reais e a vontade de ter o próprio negócio. O Pit Dog estava aberto há menos de um mês e os donos já estavam faturando. A movimentação estava ótima, surpreendendo todo mundo, até mesmo nós. E a gente estava vendendo quase 60 sanduíches por noite. Mas o sonho da Valkyria se transformou em pesadelo. No último final de semana, o Pit Dog, que ela havia acabado de alugar, pegou fogo. Tudo que estava aqui foi destruído pelas chamas. Freezer, chapa, até mesmo estoque, né, Valkyria? Nós compramos fritadeira, compramos espremedor de laranja, o freezer, compramos os estoques todinhos. Foi uma tragédia mesmo. O filho da Valkyria, o Gustavo, ele já trabalhava em outro Pit Dog. Durante quanto tempo, Gustavo? Foi durante três meses. Três meses e não estava recebendo em dia, né? Não, não recebia certo. Ficava de pagar uma semana, não pagava. Acabou que não pagou e sumiu. E aí nós decidimos abrir o Pit Dog. Aí aconteceu essa tragédia. Aqui é o padrão de energia. Uma instalação elétrica muito antiga e o incêndio teria começado aqui, né? Foi. Começou daqui e veio alastrando aqui por dentro e por cima do Pit Dog. Quem estava aqui dentro na hora? Estava eu e o Chapeiro. Ele estava preparando para mais de dez sanduíches para entrega. E tudo aconteceu muito rápido, né? Muito rápido. Foi instantâneo. Foi uma coisa de minutos, segundos. Já começou o fogo para todo lugar. E aqui estava cheio de clientes, os clientes com muita criança. Os clientes pegaram e saíram correndo. E foi isso. Quer dizer, o dinheiro que vocês tinham, vocês investiram no negócio inicial. E agora não ficou nenhuma reserva para recomeçar? Não, não ficou nada. Nada, nada, nada. Eu faço um apelo porque era uma reserva que eu tinha feito. E queria que o meu filho trabalhasse para ele mesmo. Meu filho só tem 19 anos, estava trabalhando super bem. E agora eu faço um apelo para quem estiver assistindo nos ajudarem. Porque não sobrou nada. Nada, nada, nada. Qualquer ajuda vai ser bem-vindo para nós. Para a gente reconstruir o nosso sonho. Cada um sonho é um poorly. Então, eu vou deixar no sonho. Vamos fazer um apelo. O que é isso?